Plano 2019 tem pessoas que acham que shell script não é uma linguagem, é só uma linguagem de script simples, simplória, que não dá pra fazer nada, ninguém vai colaborar. Isso é uma mentira. Eu vou mostrar pra vocês hoje no GitHub alguns projetos, alguns só, somente, claro, porque é um vídeo, isso aqui não dá pra falar muito. Eu quero mostrar alguns projetos que são grandinhos, são bem crescidinhos e tem bastante pessoas que estão ajudando na colaboração do código. For caro, achando interessante, ok? E no final, eu quero passar algumas dicas pra vocês aqui, beleza? Vamos lá pro GitHub pra gente dar uma olhada. Beleza, estou aqui no GitHub, né? GitHub.com. E o primeiro, o cara que eu quero mostrar aqui que é bem grandinho, tá? É o OMAZSH. Esse aqui é um projeto gigante, né? Tem muita gente que utiliza esse cara. Ele foi feito sobre o shell ZSH, né? O Zshell. Olha só, quando é de estrelas, 86 mil pessoas curtiram, né? Deram estrelas, gostaram desse projeto, tá? E forte aqui, 16 mil, tá? 16.371 pessoas. Os programadores, né? Na maioria dos casos aqui, deve ter muito, ó, 1.300 contribuintes, né? Que ajudam aí no desenvolvimento do negócio. Então é muita gente. E foi feito em shell, tá? No ZSH, né? No linguagem Zshell aqui. E tem muitas coisas. Aqui é pequenininho as chamadas e tal, mas ele tem as bibliotecas. Tem um monte de coisas que dá pra dar uma olhada, tá? Então olha só que interessante. Ele é bem completo, né? A estrutura dele aqui, a documentação, tudo certinho, é bem completinho, né? Não foge de um programa maior aí que a gente tá acostumado, habituado a usar. Talvez seja feito em shell e você não sabia, tá? E a gente vai ver que tem sempre um padrão nesses projetos maiores. Sempre tem um padrão, né? Tem site, tem tudo aqui, bem especificado. A gente depois pode dar uma olhada. Cadê? Eu não tô vendo o site, que eu tô sendo meio cego aqui. Mas tem o site também, tá? Esse é o projeto, um dos maiores que tem aqui, ó. O mais sh.sh, tá? Então, sitezinho, como... Cara, é um software como qualquer outro, tá? Como eu falei, em Linux aqui, no Linux ou no Unix, lá, em geral, A linguagem de shell predomina, cara, tá? Porque se a gente for usar uma outra linguagem, por exemplo, Normalmente a gente vai usar o shell pra fazer chamadas, tá? Então, por que não usar diretamente o shell? Que dá pra fazer muita coisa, tá? É claro que existem tipos aí de programação em shell pura mesmo. A gente substitui grab, cat, sed, a gente substitui todas as ferramentas quase externas E usa somente programação em shell pura, tá? Normalmente é feito assim, né? Esses projetos maiores, eles vão fazendo de acordo ali com a necessidade, tá? Eu só vou passar mais no final pra vocês. Esse outro projeto que é o acme.sh Esse projeto aqui, cara, é usado por muito, muitos servidores, tá? Que ele... Se eu não me engano, uma das funcionalidades dele É atualizar aí, eu acho que o certificado, né? Eu acho que na LocalWeb tem esse cara... Eu acho ou não, tenho certeza que tem esse acme aqui, tá? Então, ele é muito usado, olha só Doze mil pessoas gostaram e tem mil e quinhentos forks aí, tá? Mil e quinhentos garfadas, né? Então, é um projetinho também que é bem interessante e muita gente usa, né? Olha só, bastante plataformas e tal E é feito em shell também, puramente, né? Feito em shell, tá? Sem nenhum tipo de outra chamada em Python, enfim, né? Vamos dar uma olhada no fonte dele É um programinha que é bem grandinho, né, cara? Quantas linhas tem esse cara? Olha só, 6k de linha, tá? Eu já peguei softwares aí, eu já falei, trabalhei em servidores Peguei softwares aí em shell O programa tinha 150k de linha, tá? 150 mil linhas E era um programa que não era lento Era um software bem fluido, assim, né? E feito em shell, tá? Um padrãozinho POSIX aí, tá? Que é bem nessa linha aqui, nessa linhagem, né? Um testezinho simples, etc, tal Que é onde fica mais portável, né? É basicamente isso aqui E é um script bem grandinho Usado pra muitos servidores, esse cara aqui, tá? E é feito em shell Temos outro aqui Que é o Wi-Fi Hacker Aí que entra aquela história Que você pode fazer um programa aí qualquer E a galera começar a gostar Aqui tem 324 estrelas, né? Pequeninho, tá? Mas eu queria mostrar pra vocês, né? É bem simples esse código aqui Eu tava dando uma olhada antes Qualquer pessoa leiga começando Consegue entender aí, tá? Ó, não tá tão profissional, né? A gente vê que não tá tão profissional Mas é um programinha que Tem bastante gente que gostou, tá? Não tá tão profissional porque Change log interno Isso... Beleza que o comentário ainda não Não pesa, né? Na... No fonte aí, tá? Mas eu botaria externo Pra ficar uma coisa mais... Mais bem... Bem detalhado, né? Mas é um software que dá pra entender de boa, cara Não tá bem documentado Bem comentado Mas é porque são coisas simples, né? Não tem uma linha muito complicada Aqui pra entender, tá vendo? Eu tava dando uma olhada aqui Bem tranquilo Qualquer novato aí Que já sabe um pouco em Shell Tem uma lógica legal Ele já consegue Dar uma brincada Forçada nesse script, tá? Então é um programinha simples, né? Não tá dando documentado Mas tem umas imagens e tal Como qualquer outro software aí O que eu acho que Qualquer programadorzinho Meia boca faria, né? Então esse tipo de scripts É muito feito, tá? A gente vai falar no final sobre Tem o OpenVPN Já tem um pouco mais de estrelas, né? 9K aqui Pessoas gostaram 2.000 forks A gente vê que tem bastante gente aqui, tá? Esse é o OpenVPN, né? O instalador do OpenVPN Uma coisa simples Que normalmente O que que aconteceu aqui? A pessoa tinha necessidade De fazer a instalação do OpenVPN Provavelmente fez um script ali Meia boca E começou a crescer A galera começou a curtir E tal Forcar Ele começou, de certo Melhorar o código Então é uma documentaçãozinha Bem simples A gente vai dar uma olhada aqui no código Então é pra instalação Ó Tem o que? 300 linhas isso aqui? Ó 300 linhas, tá? Então basicamente foi isso Uma necessidade que o programador tinha Quem é o nome do cara? O Nier aqui tinha uma necessidade Fez E a galera gostou Tá? Então é isso A gente vai já falar sobre isso Eu queria passar umas dicas pra vocês aqui Programação, galera É uma coisa inexplicável Tá? É o sucesso do software É como uma banda Uma banda de rock Enfim Uma banda de MPB Sei lá se existe uma banda Não É MPB Enfim, tá? Então é como se fosse isso Porque uma música história Que é uma música de boss história Uma música que é bem elaborada Né? Que é feita por músicos bons Não história Isso é uma coisa que Não dá pra saber, tá? Então a gente vê ali nesse software Tem softwares mais complexos Software bem simples, tá? Às vezes uma instalação de uma coisa que bomba Que estoura Então é isso que você tem que botar na sua cabeça Tá? Quando você cria um programinha Você faz uma coisa bem decente Ah, eu vou fazer um instalador Do Tibia, por exemplo Ah, um instalador De todos os 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 navegadores Os browsers Que dá pra usar no Linux Tá? Vou fazer um Algo que faça a instalação Uma coisa automática Pra galera É só chegar, clicar e instalar Né? Ou Digitar Né? Ou teclar Então Por que não fazer uma documentação externa Por exemplo Um site pelo próprio GitHub Pages Que é gratuito Tem um certificado SSL Tudo bonitinho Você pode fazer uma documentação Ensinando bem Bem elaborado Tá? Então isso é muito interessante A gente botar Então o software de merda Pode ser que Que bombe Né? Que é um software de merda Mas ele tá bem elaborado E funcionando Pode ser que bombe Um software muito elaborado Pode ser que não bombe Então Por que arriscar, né? Por que fazer o software de merda? Por que já não fazer um software Bem elaborado Bem estruturado Bem comentado Documentação externa Change log externo Tudo certinho Pra quando bombar A gente tem que ter esperança Que pô Vai bombar Meu projeto vai pra frente Tá tudo certinho Já Tudo encaminhado E as pessoas vão ajudar A contribuir Tá? Esse é o primeiro estágio Cara, né? Botar um change logzinho externo Comentar muito bem O código, tá? Porque ninguém sabe Quando o código Ele vai crescer Quanto ele vai crescer Por exemplo Banana Package Né? Ou Banana PKG Ele iniciou numa noite Eu e o Diego ali A gente tava Eu falei Ah, vou criar uma coisa aqui Pra descompactar Pra descompactar É só fazer isso Descompactar o negócio O software, né? E ele jogar pra raiz E foi, foi E já tá com 1k e pouco de linha Só o core dele Que é onde tá Os módulos Tá com 1k e pouco de linha E ele tá crescendo Cada vez Sendo adicionado Mais funcionalidades E vocês veem No change log Tá todo dia Eu tô inserindo Arrumando bugs lá Né? Ou modificando Enfim Fazendo alguma coisa Sempre brincando com o código Mas ele tá bem estruturado Já tem uma documentação externa Lá no GitHub Pages Tá? Um sitezinho Feito pra ele Tudo bem documentado Bem comentado Ele foi Já tá sendo bem elaborado Pra agora Porque vai que um dia bom Vai que Uma outra distribuição Use Ou a própria A própria Maso Que eu tô usando aqui No momento Vai aquela história Né? Começa a ser usado Com muita gente E aí o Banana vai tá lá O Banana que é o gerenciador De baixo nível Né? Do Maso, tá? E também serve Qualquer outra LFF Por exemplo Que é o Linux From Scratch Essa galera tem muita dificuldade Que faz Não sabe Por exemplo Ah, como eu vou criar um gerenciador O gerenciador tá aí Pra ser usado Né? Então esse pessoal pode Aproveitar do Banana também O importante também É a gente botar estágios E versões Fazer um versionamento certo Desde o início Como que é isso? Eu por exemplo Num Banana faço assim Né? Eu já tive outros Outros softwares Que eu fiz grandinho Só que Esse que é o mais recente Que eu tô usando E brincando Né? Tem bastante gente aí Que tá ajudando já Tá? É... Como que é feito? Eu sempre faço em Beta Né? Então eu lanço Uma versão em Beta E eu insiro bastante coisa Na Beta Vou inserindo Vou modificando Inserindo Porque no Beta É a fase de testar É a fase que pode ser Que quebre Entendeu? Pode ser que quebre Mais fácil Então eu vou inserindo Arrumando E fazendo E depois Eu saio do estágio Beta E entro pra uma versão normal Sem Beta Uma versão Um estágio normal Que é o que? É onde eu fico só arrumando os bugs Que aparecem Se aparecerem Né? Mas eu sempre fico ali Vasculhando o código Pra ver se eu consigo achar Algum Algum tipo de bug Né? Então eu recomendo você fazer isso Sempre lanço em Beta Pra depois você lançar Né? O Beta é onde você insere Um monte de coisa Um monte de funcionalidades Que necessita Se necessitar E você arruma o código também Vai arrumando Melhorando ali Nessa parte Na parte do estágio Você só corrige Mais nada Ah eu quero melhorar esse código Aí é só na versão Beta Entendeu? Então eu entro ali Três, quatro, cinco versões Fica na Beta Depois eu retorno Pra uma versão estável Pra mim só corrige bugs Somente bugs Eu não adiciono nada Na versão Quando está estável Considerado estável Então eu recomendo você Fazer isso também Que mostra que o software Ele tem um princípio Ele tem um fundamento E o programador também Acima de tudo Simplicidade Dependendo da linguagem Tá galera? Estou falando independente Da linguagem Mas esse é o script Como eu falei O pessoal leva muito na coxa O pessoal bota uma shibang E faz qualquer coisa E normalmente Acontece Desses softwares bombarem Muita gente começar a usar E gostar Porque assim A galera Qual que o software vai bombar? A galerinha aqui Que a script kit Vai gostar de coisas Que invadem Por exemplo Instaladores É muito bem vindo também Ah instalador Pro tibia por exemplo Vai ter muita gente querendo Entendeu? Esse tipo de software Que bomba Então Mas por que levar Como um script somente? Por que não levar Como um programa de verdade? Um programa todo documentado Bem feito Então isso é bem interessante também O código sempre tem que estar simples Então eu normalmente Eu tenho na minha ideia Assim ó Eu tenho que fazer funcionar Então não importa Se eu escrever Trezentos Quatrocentos Mil Mil linhas lá De código Depois eu vou lá E vou organizando Depois eu vou vendo O que está ruim Qual bloco ali está ruim Por exemplo Ah esse Por que eu usei isso? Eu vou melhorar isso aqui Depois eu vou melhorando Porque entra na fase estável Então nessa parte De versionamento Eu só vou melhorando Vou melhorando E vou fazendo Esse tipo de modificação Na versão estável Eu não faço nada disso Eu uso tudo na stable Porque pode ser que Como aquele algoritmo Está funcionando E se a gente trocar Fazer a modificação Na versão stable Pode ser que quebre Então eu uso sempre Eu faço sempre modificações Na versão Na beta Na beta eu faço modificações Na versão stable Para ver se está tudo certo Na versão stable Daí eu só resolvo bugs E mais nada Então eu queria mostrar Para finalizar aqui galera O banana rapidinho Para vocês Tem o github do banana É só dar uma olhada Aqui Github.com Barra Zach Jeff Barra Banana PKG O banana está aqui Tem bastante comits Tem poucas Poucas pessoas gostaram Tem dois fortes Só que está aí O projeto já está Bem encaminhado Está documentação externa Tudo certinho Explicando bem Aqui está o sitezinho Dele Tem uma documentação Que todo mundo Está batendo palma Para mim e fala Pô Jeff Que legal a documentação E eu gosto muito De fazer documentação Aqui eu ensino Tudo Sobre o programa Como deve ser E algumas coisas Essas Como por exemplo Como fazer a compilação Uma base ali Para a galera Empacotar certinho Então o banana Então o banana PKG É como se fosse O dpkg Do deb Ou pkg tool Lá do slack Ou o rpm Também Do fedor Esses caras aí E tem aqui No mazo Sai do mazo .com Vim aqui em package A gente vai ver Que tem algumas categorias Então tudo isso aqui Foi empacotado Está .mz O .mz .maso É o formato Que o banana usa Então tudo isso aqui Foi empacotado Com banana Uma galera Está usando O banana Tudo isso aqui Foi empacotado Com banana E assim Teve poucos Relatos de bugs Bugs assim Que nossa Esse aqui Fudeu Bem poucos É uma pena Porque quando tem bugs Quando a gente resolve Eu gosto de resolver bugs Porque depois A gente vai afinando Cada vez mais O software Então tudo isso aqui Foi empacotado Com o banana Está vendo Muita coisa O xapp Aqui Muita coisa também Telegram Tem um monte de coisa Aqui legal E o x aqui também Então tem bastante pacotes Então está sendo bem testado Diariamente Não é só eu Que estou testando É várias outras pessoas Então é isso Que eu falo para vocês Faça sempre um software Pensando que vai dar certo Não adianta a gente Pegar e Ah esse software aqui É só para me instalar Isso aqui Se foda É só para o meu uso Eu vou botar no GitHub Só para me lembrar Porque esse tipo de software Muitas vezes dá sucesso E aí o programador Se perde Não sabe o que faz A galera começa a vir Oh implementa isso aqui Implementa isso aqui E você está em outro mundo Você não vai saber o que fazer E aí Fudeu Porque para arrumar depois Meu amigo É difícil Ainda mais quando o software Está um pouquinho grande Então eu recomendo você Fazer desde o início Desde a raiz Fazer tudo certinho Ah mas é só um instalador Disso aqui Faz um site Um sitezinho no GitHub Não custa nada É só alguns cliques ali Você faz ali Já era Você não precisa fazer nada Além disso Não precisa pagar nem nada Beleza? Eu amigo meu Que ele tem um programinha Em Shell Que ele ganha bastante doações Por mês É um programinha Que gerencia servidores Tudo linha de comando E ele ganha um dinheirinho De doação mensal Deve dar o que? Uns 600 reais por mês De empresas Empresas grandes aí Por exemplo aqui do Brasil Ou de fora Usam o programa dele E feito em Shell E ele recebe doações E é bem legal isso aí É bem legal ver As pessoas utilizando O seu software Então não se esqueça Dos meus cursos Slackjeffrey.com.br E até o próximo vídeo